Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, muito bem-vindos de volta a Stoneheart aqui no canal do Aki É mais um prazer ver vocês comigo, galera, agradeço demais o respaldo de vocês nos primeiros episódios Sério, vocês são muito fodas, é por isso que essa série aqui vai continuar Agradeço de verdade, estou bem feliz com o que nós estamos fazendo aqui E vamos continuar a nossa jogatina, galera, tem muita coisa pra gente fazer A primeira coisa que eu quero fazer é aqui na cabana do Herbalista Eu tenho que fazer o Herbalab e o Stone Cauldron, que eu acho que eu ainda não fiz nenhum Então vamos fazer o craft dessas coisas aqui, que vai ser importante pra gente E além disso, eu estava dando uma olhada aqui, galera, eu vou precisar do Stone Teasel, que eu ainda não tenho E eu também queria, qual que era a outra coisa? Eu vi uma coisa importante aqui Confesso que eu não me lembro agora Tinha uma coisa importante aqui que eu queria Sinceramente não me lembro Que pena O que eu preciso pra você? Eu preciso de nível Preciso de Large Urne e Small Urne Vamos fazer algumas Large Urne aqui então Duas de você, duas de Small e tá ótimo, perfeito Caravana chegou, uou, mais um escudo, vamos comprar Se possível E eu quero vender algumas coisas aqui, galera Vamos vender Eu posso vender um desse, né? Não, você tá vendendo Não, eu quero vender algumas coisas aqui, vamos lá Eu tenho Large Egg, não, não quero vender Large Egg Algum... Eu posso vender um pouco de osso, eu acho Vou ficar aqui com cinco ossos Mold of Clay de boa qualidade, eu também não acho que vale a pena vender Essas coisas aqui não vale a pena vender Eu não tenho muita coisa pra vender, essa é a verdade Eu preciso começar a produzir coisas pra vender mesmo Tá ok, whatever Talvez eu comece a produzir uns decorativos aqui pra vender Se não me engano tem uns decorativos de barro muito bom pra vender Quanto que é você, por exemplo? Oito e gasta dois e um Aliás, um e um, né? Ah, eu vou... Não, não vou craftar você não Eu quero uma coisa que só gaste... Você... Você é um bom preço? Uau, você é um belo preço Isso aqui gasta dois, isso aqui gasta dois também Ah, eu quero sempre manter dez desse aqui, por favor Isso aqui vai ser o que a gente vai usar pra vender Tá ótimo Só dois de lama Galera, eu citei uma boa parte de mineração aqui Inclusive meus Heartlings Eles estão fazendo um trabalho excelente, tá? Então deixa eu já começar a desmontar isso aqui O que eu tô fazendo, galera? Eu tô tentando desmontar essa parte aqui Porque eu pretendo colocar uma casa aqui, tá? Vocês vão entender daqui a pouco Quando as coisas começarem a acontecer Inclusive eu tenho que fazer isso aqui Pra que eles tenham acesso a esse lugar aqui Então isso tá ok Eu já comecei a nossa construção ali Tinha uma coisa... Ah, ok, a raposa Raposa, raposa, raposa Raposa retornou com uma mensagem de escandar Parabéns pela sua fundação O seu Outpost agora oficialmente Está oficialmente na companhia, né? E eu acredito que você será muito bem... O quê? Vai se tornar o contato primário na região Tamo junto, meu querido É isso aí Vamos ser sim O que você me deu aqui? Small gift for you Good luck Obrigado Tamo junto Muito obrigado mesmo Então agora eu tenho isso aqui Vamos colocar a cabana do herbalista aqui rapidinho Vou colocar por aqui mesmo por enquanto Essas coisas depois vão ser todas colocadas Nos seus devidos lugares Isso tá maravilhoso Deixa eu ver se eu consigo também, galera Fazer gathering dessas coisas aqui É, tem algumas frutas ali que eu consigo Beleza Isso aqui tá tranquilo Isso aqui Tree stamp Tree stamp Consigo cortar isso aqui? Consigo, ok Vamos coletar essas coisas aqui, galera Isso aqui eu não quero coletar não Ok, ok, ok Uma das coisas que eu adoraria ter aqui, galera Que eu não tenho ainda Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar em alguém aqui Que eu tenho um change job Olha só Change job Eu queria muito habilitar Uou, tem um fazendeiro É verdade, é verdade, é verdade Ah, temos um fazendeiro, galera Temos um fazendeiro Vamos fazer isso agora Vamos transformar alguém em fazendeiro Uou, isso aqui vai ser lindo O fazendeiro ele não precisa muito Nem de mind Ele não precisa muito de body Na verdade, né E ele também não precisa ser muito espirituoso Eu acho que eu vou transformar o wasp Em fazendeiro Hello, there wasp Seja bem-vindo Eu aprovo você ser nosso fazendeiro oficial Meu querido, tamo junto Vem cá Vamos construir umas coisas aqui Vai lá Você ainda não se tornou fazendeiro Olha o wasp Esse aqui o wasp Pegou lá um item Acho que é ele, né Não é ele não O wasp agora é nível 1 Fazendeiro nível 1 Eu vou construir nossas fazendas aqui Tem motivo Vocês vão entender o porquê Eu quero Isso aqui Acho que 6 por 10 Tá ok Vamos colocar aqui duas fazendas 6 por 10 Nós nunca mais vamos ter problema De comida, galera Vocês vão entender o porquê Isso aqui Vamos com Isso aqui Perfeito Eu aprovo Ah, isso aqui é pra renovar o solo Interessante Então, renove o solo aí Porque a areia não me parece um solo Exatamente renovado Deixa eu pausar aqui um pouquinho E deixa eu setar aqui de novo, galera Nossa mineração Tá Eu preciso desmontar Ops, 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 ops Não, aqui Acho que eu fiz coquinha Preciso tirar isso daqui Por favor E aqui Ok Depois Aqui eu acho que Pode Let's go, baby Ah, como que eu tô de comida Ah, como que eu tô de comida, né, galera É importante ver Inventory Como é que eu tô de comida aqui Eu acho que eu não tenho tanta comida Quanto eu gostaria Ah, eu não tenho tanta bebida Na verdade Minha bebida tá fraca Agora eu tenho dois Caldons E dois Herbalistas Porque o Aca manda bem E aí Ah Tô colocando essas coisas aqui Deixa eu plantar essas coisas aqui Também que vai ser importante Uma aqui e outra aqui Perfeito Não tem problema Vou continuar plantando aquilo ali Outra coisa que eu quero fazer É vir aqui no Herbalistas Nós vamos começar a produzir sementes agora Ah Eu posso produzir isso aqui? Não Isso aqui não Cara, eu não tenho nada de sementes Sério isso? Eu tenho uma dessa aqui Então Craft Só isso? Sério? Isso aqui eu não consigo fazer por agora Fertilizantes Será que eu consigo? Acho que os fertilizantes estão aqui embaixo Eu consigo fazer alguns tônicos? Não Não tenho o que é necessário Uau Eu não consigo fazer nada Uau Que coisa Alta semente Ok Deixa as sementes acontecerem aí E eu vou começar a planejar Eu preciso tirar isso aqui Pra eu conseguir fazer o que eu quero Beleza Vamos remover isso aqui Vamos remover isso aqui Nós estaremos no ponto que eu gostaria de estar Isso aqui ainda não foi removido por algum motivo Deixa eu remover também E daí eu vou conseguir minerar aqui em cima E daí nós vamos começar a Conseguir mais mud Desse lugar aqui Já já Perdão galera Nosso pottery Vai estar lotado de coisas pra fazer Ainda não tenho Tudo ali Que é necessário Cara Por que que Por que que esse estoque tá aparecendo assim? Porque eu tava clicando ali Ok Nosso amigo aqui Tá plantando Boa 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 Galera Uma coisa que eu não mostrei Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Tá vendo essa zona aqui Tá vendo? Essa zona aqui é onde eu vou Aguar A minha plantação Não tem nada que eu preciso fazer com você por enquanto Isso tá de boa Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu colocar aqui Não Tem algumas sementes aqui Wild cactus seeds Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com ela Vamos ver aqui Aqui Consigo fazer alguma coisa? Aparentemente não Eu preciso de ervas Urgentemente Eu realmente preciso de ervas Eu preciso transferir algumas plantas de ervas Pra cá Essa é a verdade Preciso trazer algumas plantas de ervas pra cá Porque é o que tá faltando E eu não Tem essas aqui em cima Daria um trabalho pra pegar É isso aqui né Grab Com certeza Vou querer Eu quero Esses ovos aqui Thank you Geralmente eu não sei galera O que que nós poderíamos fazer Pra levar essas coisas pra lá Vou tirar esses cactus aqui também Cactus grandes são Úteis Talvez essas coisas aqui Você também eu vou Coletar Essas ervas aqui Acho que Isso tá ok É eu coletei com o negócio errado Mas whatever Talvez Isso aqui são ervas né Tulipa Tá eu vou Colocar pra subir ali Pra gente pegar essas coisas Deixa eu montar uma escadinha aqui galera Se não me engano É aqui em build Onde era? Eu consigo colocar umas escadinhas Um segundo galera Ok Achei as escadas Eu quero colocar uma escada até aqui Porque eu quero Pegar essas tulipas aqui E mover elas Pra cá É isso que eu quero fazer É baby Agora sim galera Agora vamos mover isso aqui pra cá Ops não Isso também eu quero mover pra cá Deveria ter um atalho pra Se apertar aqui galera Não Ah tem É Y Ok Y é bom Ok Maravilhoso Assim eu vou pegar todas essas plantas aqui Eu poderia também Ainda The Harvest Nisso aqui E pegar essas duas plantas aqui né Deixa eu colocar mais uma escadinha aqui galera Beleza Depois a gente tira tá Depois a gente tira Não Não é bom deixar essas escadinhas aqui Espalhadas por aí não Porque se inimigos Derem spawn Nessa região aqui Eles vão ter acesso direto a mim né E nem sempre O inimigo que der spawn Eu vou conseguir lidar com eles Então é importante Ter isso em mente Ok Deixa eu pegar isso aqui Vamos continuar Fazendo Harvest Nessas coisas aqui Isso tá maravilhoso Isso aqui tá acontecendo Tá maravilhoso Ok Já fiz coisa ali Eu preciso Cetar mais trabalho de mineração Isso é realmente importante pra gente Ó Vai Só minera aí E agora galera O que que eu vou fazer Eu vou fazer nossa primeira casa Nossa primeira Oh crap Não Isso aqui tá correto Tá correto Nossa primeira casa Ela vai ocupar esse espaço Aqui tá Então por isso que eu tava querendo Exatamente dessa forma aqui Deixa eu projetar ela E eu já volto Uau galera Eu finalmente terminei Aqui o que vai ser Nossa primeira construção Tá Eu pretendo colocar Todo o nosso estoque Aqui dentro E aqui talvez um lugar Pra galera conseguir comer Sentado aqui Debaixo de um telhado Tudo mais Ainda não é a casa de ninguém Mas é a casa do nosso estoque Por enquanto eu só tenho Essa bandeirinha aqui Eu não achei outra Pra ser muito sincero Aqui nas decorações Na verdade eu tenho a bandeira Do Potter e do Herbalist Eu pendurei a do Herbalist Aqui mas Enfim Isso aqui não vai ser Herbalismo É simplesmente pra Termos alguma coisa aí Então let's go Baby Como que eu faço Pra Templates Save building Where is Aqui Build Vou precisar de 24 Uau Isso aqui tá correto Meu Deus do céu E eu preciso de clay bricks Também que eu preciso Começar a fazer Tá Então Aparentemente tem um monte De coisa aqui Que eu ainda não faço Mas ok Let's go Beleza Beleza Vamos deixar nossos carinhas Trabalharem agora Né galera Tem muita coisa Pra se fazer ali E eu preciso começar A pensar em casinhas Um pouco mais simples Também Pra todo mundo ter um lugar Pra dormir Pelo menos Eu tava pensando Eu acho que seria bem bacana Fazer um esquema assim Se o cara tem um trabalho Específico Por exemplo O nosso pottery Aqui Eu tô pensando em fazer O quarto dele Do lado E do lado Tipo na mesma casa Num outro cômodo separado Onde ele vai trabalhar Com os materiais Que ele precisa ali E tudo mais Eu acho que vai ficar Bem legal assim Essa é a primeira casa Que eu tô fazendo De novo galera É pro nosso estoque Eu não quero perder O que nós já estocamos aqui E basicamente é isso Tem muita Muito Muito Trabalho Pra ser feito agora Tem muito trabalho Inclusive Deixa eu ver Como é que tá a veneração Tá ok Deixa eu ver Se tem alguma coisa Pra eu colocar aqui Na verdade tem Vou continuar Na verdade Deixa eu mexer aqui Com o nosso herbalista Deixa eu ver Se tem alguma coisa Que nós podemos fazer Com ele Acho que eu posso Fazer poções Ainda não né Cara não posso fazer Nada com o herbalista WTF Não tenho nem flores Nem nada Nem thread Se eu não tenho nada Nem ervas Nem wall Nem nada Ok Tá bom Não tem Quem sou eu Eu vou esperar Essas flores Na verdade As flores já vieram O que eu vou mandar Fazer É coletar Essas coisas aqui Sem estragar Basicamente Então coleto Isso aqui Sem estragar Nosso negócio Aqui já tá Plantando né Eu acho que Isso aqui tá Eu queria saber Como que eu vejo A qualidade do solo Se alguém souber Galera Deixa aí nos comentários Eu realmente gostaria De saber isso Não tenho a mínima ideia Como que eu vejo A qualidade do solo Se isso aqui tá Enregado o suficiente Como é que tá O esquema aqui Tá Se alguém souber Por favor Deixa aí nos comentários Que vai ser muito importante Isso a gente saber Então os caras já vieram Já acabaram aqui Já deixaram A fundação pronta Aqui né Depois é só passar As paredes Mas tem muita coisa Pra ser feita aqui Tem algumas coisas Que aparentemente Eu não consigo Produzir ainda Mas as produções Vão acontecendo Com o passar do tempo Aqui conforme Nossos caras Forem evoluindo Eu fiz questão De utilizar Tudo de pottery Tá galera Eu não usei Nenhum tipo de pedra Nenhum tipo de coisa Que nós ainda Não produzimos Até porque Não faz muito sentido Deixa eu pensar Uma coisa aqui Eu precisaria Deixa eu até olhar Aqui Cadê o Bruno Carvalho Cheio de jobs Deixa eu olhar Uma coisa aqui Pra eu virar clerk Eu preciso de um De um cleric Tom Preciso que aquele cara Evolue Essa é a verdade Chegou um cara Aqui querendo vender coisas For homes Não me interessa muito Bolt of letter Pode ser interessante Talvez Eu compre pelo menos Um aqui Pra gente ter né galera Isso aqui são Vários recursos Vários recursos de couro Basicamente Eu acho que eu não quero nada Mas nós vamos vender Algumas coisas Por exemplo Posso vender um desse Posso vender um desse Isso aqui eu posso vender Definitivamente Vender voários aqui Até porque Isso aqui é o que eu vou utilizar Pra fazer grana Lembra galera Então vou vender sim Nossos eggs não Esses recursos Talvez essa caveirinha aqui Tá tranquilo de vender Isso aqui não Cara Minhas bebidas Eu realmente tô ficando Preocupado E O ingrediente de cozinhar Tá ali Nós estamos bem de comida Até Não tá ruim não Podia ser melhor Mas tudo bem Por enquanto é isso né Isso aqui de decoração Essas coisas Eu não quero mais nada não Tchau tchau Fiz uma grana aí Beleza Update Vamos ver Uau Quase né galera Quase chegando mais um Heartlink Aqui pra Pra nossa Região né Pra nossa brincadeira Os caras fazendo isso aqui Meu Deus Isso aqui ficou muito feio Deus do céu Quem fez isso Ok 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 Na verdade não ficou tão feio não galera Porque aqui vão paredes Tá Então Fiquem tranquilos Eu prometo que não tá tão feio assim Deixa nossos amigos trabalhando aqui Eu tenho algumas coisas pra fazer Deixa eu ver Eu deveria estar plantando essas coisas né Cacto 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 Perfeito Cacto gigante eu quero aqui nessa região por favor Green wax plant Quero aqui Importante manter isso aqui Isso aqui Red Porque agora eu tinha sementes por exemplo Agora eu tenho isso aqui Faz craft Pelo amor de Deus Vai dar certo O ingrediente é exatamente uma semente certo Daí eu vou produzir Três Três negócios de semente Quer dizer que eu consigo Ah ok De fato eu tenho que sair plantando essas coisas né Eu estava correto aqui O que é isso Log Tá bom Eu quero destruir essa escada aqui É bem importante Depois que eu destruir aquela escada ali Eu vou destruir essa escada aqui Que também é bem importante pra gente Isso aqui Tá ok Eu acho Small pastoring bedding Ok Isso aqui Não tem nada que eu queira coletar aqui por enquanto Alguns cactos gigantes aqui Mas Tirando isso É só isso Aqui não tem nada também Tá bom Ok Eu gostaria de fazer alguns bricks Será que bricks eu não faço aqui Eu acho que eu vou precisar de um mason né Eu realmente acho que eu vou precisar de um mason Sabe o que eu vou fazer galera Eu vou transformar outra pessoa O Bruno Carvalho Aliás cadê O Breno Alves Ele é um excelente pottery Tá Mas Eu realmente preciso De alguém pra trabalhar com mason Não vai dar pra brincar Sem mason Até porque Essa construção aqui Ela precisa Deixa eu até olhar aqui Você Ela precisa de clay bricks Como que eu produzo clay bricks Que é a mínima ideia Será que não é Com pottery Deveria ser com pottery Certo Clay bricks Tipo são tijolos Deveria aparecer ali Quem produz Não sei na mente falando Clay pile Mas não Clay bricks Será que é um mason Mesmo Talvez seja um mason Eu vou considerar que é um mason Pelo menos Tá galera Então eu vou pegar alguém Que tem um bom mind Aqui por exemplo Boilter Boilter é um ótimo mind Tá vendo Ele tem um mind Bem alto Ele também tem Ele é espirituoso também Vou pegar ele definitivamente Vou transformar ele Em um pottery Assim que possível O que eu preciso pra pottery Pottery cutter Oh god Eu não consigo produzir isso Oh no Como assim eu não consigo produzir um pottery cutter Opa Eu posso produzir um practice sword Vamos deixar uma pronta aí Realmente eu não consigo produzir um pottery cutter Então Eles valer isso Eu preciso esperar Você eventualmente vai produzir o cleric tom Pra isso Você basicamente precisa de nível E Eu não tenho sementes suficientes pra fazer nada Que eu quero Mas Eu arrumei algumas sementes agora De tulipa E de isso aqui Continuar plantando Simplesmente porque não Simplesmente porque não E eu vou continuar Colhendo essas coisas Ok Não galera Eu consigo fazer clay break sim Ufa 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 Tava achando estranho Porque O negócio é de barro E eu tenho exatamente pottery Como assim eu não posso fazer tijolos Não Eu posso Tá aqui Tô tranquilo agora Um explorador chegou na cidade E falou que achou dois golems autônomos Perto da cidade Isso não é interessante Um vilarejo perto Diz que achou sete pasture breeding Você quer fazer uma troca Em qualquer momento Set small pasture breeding Por isso aqui Ok Set small pasture breeding Por que eu aceitei galera Porque Pesture breeding É isso aqui Não Cadê Isso aqui Certo Small pasture breeding Eu preciso de sete Então Vou mandar fazer sete Craft Disso aqui Não é tão difícil Eu vou utilizar um item Que eu quase não tenho Mas isso tá ok Come on Sobe Ok Quero você na maior prioridade possível Tá Perfeito Let's go Yay Mais um imigrante galera Seja bem vindo Cadê Focussona Tolan É ela Chegando aqui Vamos ver Quais são os status dela 312 Ok Ok Bem vindo Bem vindo Deixa eu olhar Quem que tá faltando Pra eu colocar aqui galera Um segundo Galera A Roxana Vai ser o senhor Gusta Games Seja bem vindo Meu querido Obrigado por se juntar A nossa colônia Tamo junto Cara Quem galera Breno Alves Chegou O que? Nem vi Mas eu acho que ele fez 100 itens de pottery Tá galera Então você ganha um achievement Quando isso acontece Maravilhoso Bruno Carvalho Nível 2 Gerbalista Isso é maravilhoso galera Porque isso significa Que nós temos Um monte De coisas Que nós podemos fazer agora Vamos ver aqui Por exemplo O tom do clérigo Definitivamente eu quero um Vou precisar Claro que vai ser importante Pra gente aqui Deixa eu ver se tem Alguma semente Que nós podemos Produzir Aparentemente nenhuma Oh no Essa aqui talvez Mantém sempre 10 sementes Pra mim Está ok Isso aqui Mantém 10 também Beleza O que mais? Acabou? Só isso? Nada mais? Oh no Tudo bem Isso aqui talvez Mantenha 5 tônicos Pra mim Vai Craft Acho que eu fiz errado Essas coisas Acho que eu fiz Pronto Agora sim Isso aqui está certo Isso aqui não Tem que manter Isso aqui Não dá pra fazer Ok Isso aqui Bandagens Com certeza Mantém 10 bandagens Pra mim Importante Por enquanto é isso O verbalista Vai estar Cheio de trabalho Caravana de comércio Veio trazer Algumas coisas Aqui pra gente Acho que eu vou pegar Algumas coisas Aqui agora Agora Grandes Pra cozinhar Não Recursos Talvez Eu vou comprar Isso aqui E Isso aqui não Não acho necessário Prat Sword Não interessa Outro Farmer Também Não me interessa Que pena Que pena Que pena Ok De qualquer forma Nós podemos Deixa eu ver Se tem algum Ore Aqui Stone Fibras Mold of clay É Definitivamente não tem Nada que me interessa Vamos vender algumas coisas Eu vou vender algumas poções Na verdade não Vamos vender os vasos Talvez Maybe Bastante comida agora Não quero nada disso Que eu vou usar Algumas sementes Talvez Vender algumas sementes Aqui Nada disso Essas coisas Que eu não quero vender Talvez vocês Acho que vocês Tá ok Caramba Dessa vez Ah Tem vocês Pra vender Vou vender esses dois Aqui Com certeza E vou vender Todos vocês Perfeito Vamos fazer grana aí E let's go baby Galera Eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou transformar O senhor Cadê O Breno Tá Eu vou transformar ele Em Mason E eu vou transformar Alguém Em Em pottery Por que galera Porque Eu realmente preciso De um Mason Eu preciso começar A mudar essas coisas aqui Cadê você Change job Me transforma em pottery Pra mim Tem muita coisa Pra fazer com pottery Eu tenho muita coisa Pra se fazer ainda Só que eu preciso Começar a trabalhar Com o Mason Galera Não dá mais Não dá mais Pra adiar isso Eu tava Achando Que apareceu Alguma coisa Pra gente construir Mas aparentemente Não apareceu nada Então Vamos começar aqui Primeiramente com vocês Que que é isso Small stone Cofre Não Pilha de stone Isso aqui seria interessante Várias coisas aqui Pra gente construir Tá vendo galera Inclusive O símbolo do Mason Aqui E várias coisas Decorativas Mas também Tem camas melhores Tem um monte De coisas aqui Que nós vamos precisar Mas o principal Galera do Mason É isso aqui Stone Mall Isso aqui é uma Bela arma É muito melhor Do que a que nós temos Ela ainda não é tão boa Quanto as armas de metal Mas é uma bela arma Tá galera Então aquilo ali Nós vamos querer Assim como nós vamos querer A Cook Spoon Definitivamente nós vamos querer Vamos precisar Potter's Cutter Tá vendo Mais um aqui Pra virar Potter Blacksmith Hammer E Trapper's Knife Que é uma das coisas Que nós precisamos também Então Querendo ou não Galera Nós precisamos Do Mason Sem o Mason Nós não vamos alugar nenhum Eu pensei que ia aparecer Alguma caravana Vendendo Mais um item de Potter Mas não apareceu Como não apareceu Vamos dessa forma aqui Tudo bem Ok galera A caravana acabou de chegar Eu vou começar a comprar comida Tá Porque Eu estou ficando sem comida Basicamente Então Eu vou comprar Alguma comida Que sim Vai valer a pena Eu quero Uau Isso aqui custa 40 Caramba Muito dinheiro Por comida Somente Eu quero Isso aqui Com certeza Assim nós podemos Ter um Clotes Se nós precisarmos Isso aqui Eu acho que eu não quero Nada Stone Nada disso aqui Eu acho que tá ok Vamos ver o que nós podemos Vender pra esses caras Galera Nós podemos vender Poções Nós podemos vender Bandagens Acho que não Ah tá bom Vender algumas bandagens Aqui Posso vender isso aqui Vale uma bela grana Não sei se valeria a pena Vender Mas tudo bem Vou vender Alguns cofres aqui Por que não E vou vender também Cadê Eu fiz Algumas cadeiras Algumas mesmas Vou vender essas coisas Vale bastante dinheiro Perdão Isso aqui eu não posso vender Tô esperando o cara Vim buscar Tá faltando um Era pra eu ter sete Só tem seis ali Alguma coisa Foi Feita errado Será que não sei Vou vender algumas Vou vender algumas sementes Também Nós temos uma bela produção De semente Produção renovável De semente Vou vender várias Essas que eu só tenho Uma eu não vou vender Não E por enquanto é isso Tá maravilhoso Ok Vamos ver o dia O cara vai chegar Eu preciso de sete Deixa eu ver se eu tenho sete Vamos lá Talvez Eu tenho uma olhada Errado Mas acho que eu não tenho sete Não hein galera Seis, sete Não tenho cinco Ok Menos mal Dele eu pidente Tenho comida Tenho dinheiro suficiente Vai chegar mais um amigo Bruno Carvalho Chegou no nível quatro A Marana Kenai Que tá aqui Vamos ver o nível dela Tá chegando Boa, boa, boa Deixa eu ver aqui galera Quem que já está Pra eu colocar mais um Um segundo galera Deixa eu ver quem tá faltando Vamos ver Só um segundo Ok galera Quem tá faltando Ops Cliquei errado Não quero Não quero Não, pera É aqui Quem tá faltando aqui É o senhor Gustavo Leonardo Seja bem vindo Meu querido Obrigado por se juntar Olha Vai ser um belo Guerreiro Mais pra frente Bem interessante O explorador Vai chegar daqui a pouco Isso é bom Eu já tô com os itens Então eu não preciso Me preocupar Isso aqui já foi feito Harvest Eu vou fazer Harvest Assim que possível Novamente Tá Ok Faça Harvest aí Assim que possível Novamente Deixa eu dar uma olhada Aqui o que nosso Cara pode fazer Acho que tem algumas Coisas novas Aqui que ele pode fazer Nada que ele tenha Os itens Pelo menos Mas ele possa fazer Isso aqui Fertilizante Ok Fertilizante Eu quero manter Sempre cinco Fertilizantes Por favor Craft Beleza Isso aqui Nada Dessas coisas Aqui embaixo Eu quero Isso aqui Eu posso Eu quero manter Dez Dessa aqui Sempre Perfeito E eu também Quero manter Dez Dessa aqui Sempre Beleza Cactos Sint Talvez Mas acho que Já estou Mantendo Ok Menos mal Eu posso Fazer Isso aqui Eu vou Precisar Para eu Conseguir Fazer Os Fertilizantes Perfeito Galera Deixa as Coisas Galera Tá quase Lá Eu realmente Quero muito Esperar Isso aqui Acontecer Falta Só os Golden Plant Que por acaso Estão Aqui Não sei Por que Está Contando Que Falta Não sei Por que Está Contando Que Falta Não Segundinho Deixa Eu Entender Isso Oh No Ferson Goblin Approach Que Esse Cara Tá Querendo Bones 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 What Ele Claramente Quer Alguma Coisa Andando Em Circo E Falando Que É Ossos Muitos Ossos Você Tem Um Goblin Que É Um Pet Que 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 Tá Rolando Aí Desculpa Eu Peço Desculpa Com Certeza Eles Viram Pra Trás E Fala Alguma Coisa Ok Beleza Foi Só Isso Explorador Retornou Então Vamos Aceitar Quero Os Dois Itens Dele Mais Um Update Diário Será Que Vai Tem Mais Uma Pessoa Galera Oh No Nós Não Temos Comida E Eu Preciso De De Dez Ossos Eu Preciso De Cinco Ossos Pro Goblin Na Verdade Eu Tenho Então Ok Pronto Ok Não Sei O que Aconteceu Ele Ficou Bem Feliz Será Que A gente Vai Ganhar Alguma Coisa Não Oh Crap Inauguramos Nossa Construção Galera Nem Acredito Nisso Olha Que Coisa Maravilhosa Olha Os Negocinhos Ali Dentro Que Coisa Linda Finalmente Nós Temos Nossa Construção Aqui Galera Nem Acredito Finalmente It's Happening Nossa Primeira Construção Aqui Dentro Nossa Primeira Casa Agora Posso Mover Todos Esses Toques Toda Essa Bagunça Lá Para Dentro E Começar A Trabalhar Em Casas Menores Aqui Para Cada Um Dos Nossos Cidadãos Né Galera E De Quem Que Vai Ser Nossa Primeira Casa Vamos Fazer Do Masonry Vamos Fazer Do Stone Worker Ou Eu Realmente Adoro Esse Jogo É Maravilhoso Eu Agradeço Demais A Participação De Vocês Vou Encerrar Esse Episódio Por Aqui Meu Deus Demorei Muito Para Gravar Mas É Isso Aquele Abraço Do Aki Até Mais Tchau Tchau